Olha só, se tu acha que nesse vídeo eu vou te falar que a forma correta de alimentar teu peixe é dando uma quantidade que ele possa consumir de 3 a 5 minutos, tu tá bem enganado. E aí aquarista, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre a alimentação dos peixes, só que eu não vou falar exatamente o que tu tem que fazer, que é isso que as pessoas esperam, né? Ah, eu tenho que dar X quantidade pra Y peixe. Eu vou te dar mais do que isso, eu vou te dar uma ideia de como tu saber sempre a forma de alimentar qualquer tipo de peixe. Sabe qual é o problema de falar que qualquer tipo de peixe tu tem que alimentar com uma quantidade que ele possa consumir de 3 a 5 minutos, que normalmente é a informação que tu encontra nos lugares? Porque cada peixe é diferente, né? Cada peixe tem uma alimentação diferente, um tipo de alimentação, uma quantidade e uma frequência. Talvez a pergunta correta não seria como eu devo alimentar meu peixe. Mas sim com qual comida, qual a quantidade e qual a frequência. Beleza, e como que a gente descobre qual tipo de comida, a frequência de comida e a quantidade de comida que a gente tem que dar pra esse peixe? Pra gente descobrir isso a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que entender se esse peixe ele é carnívoro, herbívoro ou onívoro. E isso faz total diferença quando a gente quer saber o tipo de comida, a quantidade e frequência. Eu sempre me questionei quando alguém me pergunta como alimentar um peixe quando essa pessoa já tem um peixe. Tirando o caso aí que esse peixe foi ganhado, essa pessoa vamos supor aí que tem um aquário e já tem peixe. Na teoria ela teria o que? Que ter pesquisado sobre o peixe, como é que é a vida desse peixe natureza, como é que é essa vida desse peixe em cativeiro. E assim ela até chega numa conclusão de como que é a alimentação desse animal, né? Mas isso não acontece, as pessoas não pesquisam. Então essa pergunta de alimentação acontece depois que ela já tem o peixe, que não é o correto, né? Então antes da gente comprar nossos peixes, a gente pesquisou sobre eles e a gente precisa descobrir então se ele é carnívoro, herbívoro ou onívoro. E isso vai fazer o quê? Isso vai fazer a gente descobrir como que é o sistema digestório desse peixe. E o sistema digestório dele determina a comida, a quantidade e a frequência que tu vai dar. Então vamos pegar os dois extremos aqui pra dar de exemplo, tá? No lado a gente tem herbívoros e do outro lado a gente tem carnívoros. A gente vai deixar os onívoros aqui no meio, eles comem praticamente de tudo. Só que existe uma diferença muito clara no sistema digestório de um herbívoro e de um carnívoro. E qual que é essa diferença? A diferença já tá no começo do sistema digestório, mais especificamente no estômago. Falando de forma bem clara, o estômago de um herbívoro, ele tem uma capacidade menor de digestão e muitas vezes o próprio estômago é menor. Já um carnívoro, a capacidade de digestão dele é muito maior e o estômago tem capacidade de maior quantidade de comida. Essa é a primeira diferença que a gente tem que entender aí. E por que saber disso é importante? E é aí que entra o pulo do gato pra gente saber quantidade, comida e frequência de alimentação. Se a gente for pegar a dieta de um peixe carnívoro, carnívoro aqui eu não falo o peixe que come, né? Bife, come carne, pode comer insetos. Estão falando de coisas de origem animal, tá? Um peixe carnívoro, ele tem na dieta mais proteínas e gorduras. E o sistema digestório, né? Normalmente, ele tem maior dificuldade de fazer digestão de gorduras e de proteínas. Então, automaticamente, esses peixes já têm um sistema digestório muito mais desenvolvido pra digerir esses tipos de alimento ricos em proteína e ricos em gordura. Isso faz o quê? Eles terem um estômago maior e assim tendo maior capacidade de digestão antes de ir pro intestino. E a gente consegue observar fácil isso na natureza, né? Se a gente olhar aí alguns vídeos na savana africana, a gente observa os animais, tu vê lá os guinus estão sempre pastando. Sempre comendo as graminhas dele e tudo mais. E o leão, ele vai lá e caça uma vez, ele enche a comida, ele come até arrebentar. Fica muitos dias sem comer e depois caça um outro guinu e assim vai indo. Então, a gente vê já nesses animais que a alimentação deles é diferente. Enquanto um leão, ele come uma grande quantidade de proteína, né? É algo pesado pra digerir. Por exemplo, a gente consegue observar que o leão, a frequência de alimentação dele é muito menor que um guinu. Que tá toda hora comendo em menores quantidades. Ele tá sempre pastando e tudo mais. Agora o leão vai lá, caça, come até explodir e fica longos períodos sem comer. Depois que ele gasta energia, ele começa a ficar com fome e ele caça de novo. Proteína. Esse alimento fica digerindo ali uma grande quantidade no estômago até ele caçar de novo. Então, tu vê que em um animal carnívoro a frequência de alimentação é menor. Ele come menos vezes, porém numa maior quantidade. E um alimento difícil de digestão, que é a proteína e a gordura. E a gente pode associar isso aos peixes em partes. Que eu já vou explicar por que em partes. Bom, então se a gente sabe que um peixe é carnívoro, tu sabe que a frequência de alimentação dele vai ser bem menor do que um peixe herbívoro. Tu vai ofertar pra ele maiores quantidades de proteína, maior quantidade de gordura e um maior volume. Um peixe carnívoro, por exemplo, não necessariamente tu precisa alimentar todos os dias. Na natureza, ele pode ficar semanas sem comer. Então, no aquário, por exemplo, se tu alimentar uma vez ao dia, tem casa aí dependendo do teu peixe, tu pode ficar dois, três dias e é tranquilo. Essa é a fisiologia desse peixe, né? A fisiologia dele, né? A arquitetura já é pra viver desse jeito. E tá tudo bem. Agora se a gente pegar peixes herbívoros ou que tenham preferência por herbivorismo, né? Porque tem peixes onívoros que preferem. É igual o quíngue que eu fiz no vídeo ali falando sobre o quíngue, o quíngue é um peixe onívoro, ele come outras coisas, mas ele prefere ser herbívoro. E o sistema digestório dele é mais desenvolvido pro herbivorismo. Então se tu for observar, né, se a gente tiver a possibilidade de olhar como que funciona a parte interna ali, a parte digestória de um quíngue, tu vai ver que o estômago dele é praticamente inexistente. Porque isso mostra claramente que o corpo dele tá mais pré-disposto a receber coisas de origem vegetal, aonde vai direto pro intestino. Não precisa ficar muito tempo em uma bolsa gástrica, que é o estômago, fazendo aquela pré-digestão pra ir pro intestino. Olha, se a gente observar então, a gente consegue perceber que um peixe herbívoro, ele tem menos tempo de digestão, isso é, a comida ela entra no sistema digestório e já sai rapidamente. E como ele não tem um estômago tão desenvolvido, ele come em menores quantidades. O que que tu consegue observar aí? Então nesse caso esse peixe, qual que é o ideal? É tu dar comida com mais frequência, só que em menor quantidade, no caso de origens vegetais. Com peixe carnívoro tu pode dar maiores quantidades de comida, com menor frequência, com maior quantidade de proteínas e gorduras. Tu vê como interessante, se tu souber qual categoria, vamos dizer aí, que esse teu peixe ele entra, tu consegue saber o tipo de comida, a frequência e a quantidade. Claro, tu vai ter hoje no mercado rações que tem na base dela ingredientes de origem mais puxada pro animal, com mais proteínas e gorduras, e mais puxada pro vegetal. Aí tu pode escolher também a tua ração conforme a categoria que esse teu peixe aí te encaixa, né? Tu vai ter menos dor de cabeça na hora de decidir e na hora de saber como que tu deve alimentar teu peixe. Simplesmente sabendo dessa informação. Tu vê que esse tipo de informação é uma informação base. Conforme tu consegue consultar ela, tu consegue decidir de forma mais fácil que decisão tu vai tomar na hora que tu for escolher a alimentação pro teu peixe, a frequência e também quantidade. Porque o que acontece? O cara vai lá e pesquisa no Google, vai em algum lugar, e a resposta que dão é sempre, tu tem que dar essa ração, essa quantidade e só. E existem milhares de tipos de peixe diferentes aí, que comem comida diferente, frequência diferente e quantidade diferente. Não tem como dar uma resposta genérica pra todos os peixes. Só que existe uma pergunta aí que me vem sempre, porque como é um peixe muito popular, eu recebo muita pergunta desse peixe, que é o seguinte. E o beta, tá? Qual que é a quantidade de comida que eu tenho que dar pro beta? Eu não vou te dar uma resposta do que tu tem que fazer, mas eu vou te dar uma resposta parcial e tu vai entender. Pergunto assim, qual que é a quantidade de bolinhas, né? Que é aquele padrão de bolinhas, dependendo da marca, aí é praticamente o mesmo tamanho, né? Qual que é a quantidade de bolinhas que eu tenho que dar pro meu beta? E eu te respondo da seguinte forma, o estômago do beta é em média do mesmo tamanho do olho dele. Tendo essa informação, o que é que tu vai fazer? Aí tu vai observar e tu vai usar o quê? O bom senso. Tu vai analisar o tamanho da ração, tu vai analisar o tamanho do olho do beta, e tu vai ali naquele momento administrar a comida pra ele. E o teu bom senso vai te dizer se tu deu uma alimentação correta, se tu deu uma quantidade correta naquele momento. Se tu não sabe como desenvolver bom senso, eu já fiz um vídeo de como fazer isso, e eu vou deixar aqui no card. Vale muito a pena ver no aquarismo. Isso é uma coisa que vai evitar que tu tenha muitos problemas no futuro. Resumindo, eu quero saber como que eu tenho que dar comida pro meu peixe. Eu quero saber a quantidade de comida, a frequência e tipo de comida. Eu preciso então saber se meu peixe é carnívoro, onívoro ou herbívoro. Herbívoros tem uma alimentação de origem vegetal, esse alimento digere de forma mais fácil. Então eles têm um estômago menor, isso faz ele comer com mais frequência e menores quantidades. Já carnívoros tem uma dieta mais baseada na gordura e na proteína, que são alimentos que têm uma maior dificuldade de digestão. Isso faz eles terem um estômago maior, mais desenvolvido. Ou seja, tu consegue dar menos frequência à comida em maiores quantidades. E os onívoros estão ali no meio termo. Com essa informação, as tuas dúvidas de como alimentar o teu peixe com certeza vão diminuir. E assim tu vai conseguir dar uma melhor alimentação pro teu peixe, ele ter mais saúde e ficar muito mais tempo contigo dentro do teu aquário. Agora, se esse vídeo te ajudou, tu pode fazer duas coisas. Ou tu pode se inscrever no canal ou enviar ele pra um amigo ou uma amiga tua que também é aquarista e que gostaria de ter essa informação. Ou pode fazer os dois também, né? Valeu pessoal e até o próximo vídeo.